Agora, eu tô mesmo encantada com o nosso grupo, gente! Ô, grupo lindo, artesanato eu que fiz! Vou mostrar agora trabalhos das artesãs que estão participando e que fazem coisas lindas por todo o Brasil, tá bom? Quem ainda não entrou no grupo, entra lá, porque é a hora da gente mostrar tudo bonito aqui. A Márcia Rodrigues, ela é uma artesã lá de São João do Miriti. Aliás, tem um menino em São João do Miriti também que faz umas coisas lindas de madeira. Vou mandar um beijo pra ele daqui a pouquinho. Olha o que a Márcia faz. Ela faz a caminha pet. Tá muito fofa a sua caminha. Olha esse cachorrinho que tá aí dentro, coisa gostosa! A Marcinha, ela aceita encomenda pelo WhatsApp, tá, gente? Pode encomendar a sua caminha. Você pode falar o tecido que você quer, como é que você quer a sua caminha. Ela tá no 021-993-436-347. Já encomenda com ela. 9-9-9-9-3-4-3-6-3-4-7. 021-9-9-9-3-4-3-6-3-4-7. Chamando o WhatsApp pra ela e já troca ideias, tá bom? E aí lá no Facebook, você já curte, encomenda e compartilha. Ela diz, Cláudia, sempre assiste o seu programa e adoro aprender com você. Muito obrigada. Eu é que gosto muito do carinho, da criatividade, quando eu vejo fotos lindas assim. Parabéns, muito obrigada. Viu, Márcia? Daqui a pouco eu mostro mais artesanato, mais grande. E ó, gente, deixa eu mostrar mais uma peça linda lá do nosso grupo. Paixão por esse grupo. É a Maria Célia que faz, viu? É um porta-papel-toalha. Eu adorei essa ideia, até comentei lá. Olha que legal, porque a gente compra aqueles lá de acrílico e tal, mas esse aí é demais, não é o máximo? Ó, lembrar, Tia Leinha até botou também que gostou. Um beijo, Tia Leinha lá de Macaé. Gente, Maria Célia, você arrasou aí. Ideia genial. A Maria Célia, ela é do Rio de Janeiro. No Facebook, ela tá como Maria.Célia. Ponto 50746. Vocês podem ir lá no grupo, curtir, encomendar, compartilhar. Ela falou, e Cláudio, eu sou sua fã. Obrigada pelo espaço pra nós, artesãos. Um beijão. Maria Célia, fiquei sua fã também. Muito legal isso que você fez. E sabe o que eu achei legal, Maria Célia? Que dá pra fazer esse porta-papel, combinando com quem tem, por exemplo, uma cortininha na cozinha, usar talvez o mesmo detalhe do tecido, né? Com um caminho de mesa, com um paninho de copa. Fazer tudo coordenado. Não fica fofo? Muito joia, viu? E é bom porque eu já percebi que dá pra tirar tudo e lavar, né? E manter sempre limpinho. Show, viu? Peça boa mesmo. Gostou? Curte, encomenda, compartilha. E ó, quem souber fazer, Maria Célia, se você souber, puder, porque você tá no Rio de Janeiro, vem também pra cá pra ensinar a turma. Combinado?